Bem-vindo ao Onde está a Deise? Esse jogo avançado foi feito para testar sua atenção e inteligência. O seu objetivo é bem simples, onde deverá distinguir uma Deise falsa da real. A verdadeira Deise terá pequenas diferenças em sua pose. As falsas Deises sempre te seguirão olhando para onde for. A verdadeira Deise tentará enganar você. Quando não estiver olhando, ela vai mudar de lugar e nesse momento você será capaz de ouvi-la andando. Vale lembrar que haverá um time. Você terá um minuto para encontrar a Deise. Dentro de um minuto, as falsas Deises tentarão enganá-lo. Se você escolher uma Deise falsa, o jogo acabou. Nunca confie nas falsas Deises. Isso poderá te causar problemas. Isso é tudo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.